Música Sou diretor social da Curso Araguari Venho convidar vocês para assistir a nossa live Dia 19 de junho às 19 horas Conheça através da nossa live as oficinas gratuitas Que a Cufa oferece à comunidade Rimas Percussão Capoeira Danças urbanas E teatro Realização Cufa Araguari Apoio TV Integração Sou diretor social da Curso Araguari Venho convidar vocês para assistir a nossa live Dia 19 de junho às 19 horas Conheça através da nossa live as oficinas gratuitas Que a Cufa oferece à comunidade Rimas Percussão Capoeira Danças urbanas E teatro Realização Cufa Araguari Apoio TV Integração Sou diretor social da Curso Araguari Venho convidar vocês para assistir a nossa live Dia 19 de junho às 19 horas Conheça através da nossa live as oficinas gratuitas Que a Cufa oferece à comunidade Que a Cufa oferece à comunidade Rimas Percussão Capoeira Danças urbanas E teatro Realização Cufa Araguari Apoio TV Integração Sou diretor social da Curso Araguari Venho convidar vocês para assistir a nossa live Dia 19 de junho às 19 horas Conheça através da nossa live as oficinas gratuitas Que a Cufa oferece à comunidade Rimas Percussão Capoeira Danças urbanas E teatro Realização Cufa Araguari Apoio TV Integração Sou diretor social da Cufa Araguari Venho convidar vocês para assistir a nossa live Dia 19 de junho às 19 horas Conheça através da nossa live as oficinas gratuitas Que a Cufa oferece à comunidade Rimas Percussão Capoeira Danças urbanas E teatro Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tudo se mexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso E aí, João Detona, esse canal tá pica Brega, funk, hit, esbebo Melhor que tá sendo Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tudo se mexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda tu dança, dança, dança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Desce, 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 gostoso Desce, 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 gostoso 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 Ela me desafiou Cheia de bala na pista E o papai endoidou Com essa mina SK Ela nem sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol De eu ter pago na tequila E ai, ai, ai Toda perdido nas amigas E ai, ai, ai Seu volume dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as balabistas E ai, ai, ai Sobe, desce, treme, quica E depois as balabistas 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 Que eu te pago na tequila E ai, 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 ai Se ela me desafiou Cheia de marra na pista E o papai endoidou Oh, essa mina SK Ela não sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol E eu te pago na tequila E ai, 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 ai Tu tá perdido na caminha E ai, 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 ai Seu volume dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as balabistas E ai, 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 ai Sobe, desce, treme, quica E depois as balabistas 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 Que eu te pago na tequila E ai, 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 ai Tu tá perdido na caminha E ai, 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 ai Seu bumbum dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as balabistas E ai, 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 ai Sobe, desce, preme Que eu te pago na oficina Desce, preme, quica E depois, já está na vista Sobe, desce, preme, quica Sobe, desce, preme, quica E depois, já está na vista Sobe, desce, preme, quica E que tá, e que tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Eu tô chegando, é numa onda diferente nessa brisa No som do tchaca com o Denis e as meninas E se preparam pro Aí Denis, vamos dar uma andadinha na prancha pra dar uma relaxada Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão Cês gostam dessa sacanagenzinha, né? Onda, onda, olha a onda 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 A onda agora é Desça, desça até o chão A onda agora é Desça, desça até o chão Até o chão, até o chão Jery, CJ, tem que respeitar Eu tô chegando Numa onda diferente nessa brisa No som do Thiago com o Denis e as meninas Eles se preparam pro Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Aí Denis, vamos dar uma andadinha na prancha Pra dar uma relaxada, te acabou Andou na prancha Cuidado, turma, não vai te pegar Bambam, bambam, bambam E andou na prancha Cuidado, turma, não vai te pegar Bambam, bambam, bambam Andou na prancha Cuidado, turma, não vai te pegar Bambam, 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 bambam Andou na prancha Cuidado, turma, não Ha, 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 ha Cês gostam dessa sacanagenzinha, né? Onda, onda, olha a onda 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 Pode avisar pra menina do baile que o MC Rod está presente Agora o bagulho ficou em verdade E aí, Jessi? Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem bailão Se pá tem festinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem bailão Se pá tem festinha Vai ficar na onda Vai perder a linha Na onda, tudo se mexe e balança Na onda, danada, rebola e não para Na onda, de novo, na onda, de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda, onda, tudo se, doce, 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 doce Na onda, danada, rebola e não para Na onda, de novo, na onda, de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Desce, 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 gostoso Desce, 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 desce E aí, João Detona, esse canal tá pica Prega, funk, hits mesmo, o melhor que tá tendo Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remeste, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Na onda tu dança, dança, dança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso 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 Gostoso